Nesse final de semana tem evento beneficente na Fazenda Barra Grande. Doreval conta pra gente os detalhes dessa festa. A festa da Barra Grande já é uma festa tradicional, né? Existe já há muitos anos, fala em 80 anos quase de festa na Barra Grande. E de uns tempos pra cá a Prefeitura tem sido parceira nesse evento, né? Desde 2009, trazendo artistas de fora pra festa. E nesse domingo não será diferente, será uma festa muito bonita. Nós ficamos aí dois anos por conta da pandemia sem esse evento, né? E tá voltando agora. A festa, ela acontece domingo a partir das 11 horas na Fazenda Barra Grande, perto de Tibiriçá, Rodovia Marechal Rondão, quilombo 360. E ela começa às 11 horas, termina por volta das 19 horas, acho. Com a presença de duas duplas sertanejas, Santo e Sudário e Coiano e Paranaense. O dinheiro que vai entrar na comunidade fica pra Paróquia Comunidade de São Roque, pra reformas e benefícios, de modo geral, pra Paróquia São Paulo, né? Que é uma capela da Paróquia São Paulo, que fica na Vila São Paulo. Dá pra falar um pouquinho de algumas dessas ações realizadas pela Paróquia? A cesta básica é para os mais carentes, também envolve coroinhas com suas vestiduras, com seus retiros, que tem que pagar chacras. Então, tudo que acontece na Paróquia ou nas capelas, tudo que entra é pra esse benefício. A cesta básica é mais proporcional para os pobres e as demais coisas pequenas, como as coroinhas, etc. A gente está preparando o almoço com arroz, feijão gordo, saladas. E aí, a parte, teremos espetinho, frango assado, churrasco e batata frita, porção de batata frita. Quantas pessoas são esperadas? Qual que é a expectativa de vocês pra esse fim de semana? A quantidade de pessoas, né? Umas mil pessoas, né? A gente está bastante confiante. Como legislativo, estamos aqui já há um ano e nove meses. Estamos sempre apoiando as festas no nosso município, né? Uma festa tão tradicional na área rural, né? Zona rural, que é a única festa hoje que já tem mais de 70 anos. Então, estamos aqui junto com a comunidade da Barra Grande, da Fazenda Barra Grande. Também já quero agradecer a Espeitaria de Cultura, que esse ano entrou com toda a estrutura de som, né? E toda a estrutura também patrocinando os cantores, que é o Goiano e Paranaense, pra quem não conhece. E também o Sol Sudário, que é uma dupla regional. Os recursos arrecadados com a festa vão ser destinados todos prações beneficentes. Justamente. Isso é a contribuição que a igreja, né? Eu sempre digo, a igreja sendo a igreja fora da igreja. Então, essa contribuição social que sempre precisa, né? Na toda a região da zona rural. E estamos sempre aqui pra prestigiar. E não esquecendo, né? Do executivo, da prefeita, que deu todo o apoio a esta festa. E vale a pena, mais uma vez, complementar. A Secretaria de Cultura está patrocinando todos esses cantores, que é uma festa já tradicional, como já disse.